Eu ouvi atentamente V. Exª Senador Reguffe com relação à economia do nosso país. E nós estamos trabalhando nesse momento para aprovarmos o orçamento de 2016. Eu entendo que nós não podemos deixar de aprovar o orçamento para que a população brasileira saiba como vai ser a economia do ano que vem. Não é bom para a economia brasileira nós não aprovarmos o orçamento. Nós estamos trabalhando, fazendo o relatório de receitas, já entregamos na semana passada, lemos o relatório de receitas para o ano que vem e queremos voltar amanhã pela manhã na Comissão Mista de Orçamento. Um relatório de receitas enxuto, muito próximo daquilo que nós imaginamos que vai acontecer no ano que vem. Exatamente não criando novos impostos, não criando aumento de impostos e nem receitas fictícias, receitas que não venham a ser executadas no ano que vem. Isto seria muito ruim para a economia brasileira, que quando você traz uma receita que não é verdadeira, com certeza, ao longo do ano que vai se executar esse orçamento, os cortes serão inevitáveis. É nesse sentido que nós estamos trabalhando para que não haja criação de receitas que não sejam realmente factíveis de acontecer. Nós queremos continuar e vamos continuar o debate amanhã pela manhã na Comissão Mista de Orçamento para que a gente possa votar esse nosso relatório de receitas e também, na sequência, o relatório de despesas. O trabalho que fazemos junto com toda a equipe técnica do Senado e da Câmara também, junto com a nossa presidente Rose de Freitas e os demais membros da Comissão Mista, que estão todos comprometidos, senador Reguff, em aprovar esse orçamento. Um orçamento que traz à luz do dia a realidade da economia brasileira, sem CPMF. Esse é o nosso posicionamento. E um pedido especial ao governo, escrito de outras formas, no relatório, evidentemente, no orçamento, para que nós possamos ver os juros baixarem. É claro que não é por decreto que acontece isso, mas se não houver um esforço do governo, um trabalho efetivo da equipe econômica, nós não veremos a baixa da taxa Selic. Cada um ponto da taxa Selic corresponde a uma despesa anual do governo de aproximadamente R$ 12 bilhões. Ora, se nós estamos falando de uma CPMF que vai nos trazer R$ 32 bilhões de receitas, se nós baixarmos a taxa Selic em três pontos apenas, o que é muito pouco para baixar, já supera toda a arrecadação da CPMF. Então, é importante o governo fazer um trabalho de segurar as despesas, um trabalho de gestão mais eficiente para que nós possamos ver a retomada do crescimento acontecer de novo no nosso país. Toda vez que nós tiramos o dinheiro de circulação, ou seja, aumentamos os juros e diminuímos o acesso de crédito aos empresários, industriais e à população, nós estamos tirando esse dinheiro de circulação e diminuindo o consumo. Em diminuir o consumo, nós diminuímos também a produção, aonde nós geramos o desemprego. Então, é nessa contramão que as coisas estão acontecendo e é nessa linha que nós queremos que o Brasil retome, através dessa linha, retome o crescimento para 2016. Nesse final de semana, Sr. Presidente, uma matéria importante do Jornal do Diário da Amazônia mostrou um grande problema que nós temos no Estado de Rondônia, que é a manutenção da nossa BR-364, que liga Porto Velho a Cuiabá, mas especialmente o trecho entre Porto Velho e Vilhena, aonde muitos acidentes têm acontecido e têm aumentado o nível e a quantidade de acidentes nos últimos anos, somente nesses últimos três meses, 28 pessoas faleceram na hora do acidente, sem contar aquelas que foram para os hospitais e acabaram por falecer e também aquelas que foram acidentadas no perímetro urbano das cidades, mas na BR-364. Tirando esses acidentes, foram 28 pessoas que perderam as suas vidas nessa BR nos últimos três meses. Então, nós estamos já trabalhando há vários anos na Comissão de Infraestrutura, aqui no Plenário, com diligências na BR-364, para que primeiro houvesse uma restauração da BR. Foi iniciado algumas restaurações em alguns trechos e outros ainda não começaram, como de Ouro Preto a Ariquemes. Começaram timidamente, paralisaram, retomaram, agora começam as chuvas e as chuvas com um buraco é sinal de acidente, é um perigo muito grande. Então, fica aqui o nosso pedido para que o DENIT possa retomar com mais rapidez a restauração da BR-364. Mas o que nós precisamos, de fato, é a duplicação da BR-364 de Porto Velho até Cuiabá. É uma estrada onde se movimenta aproximadamente 20 mil veículos por dia, onde toda a produção do Nordeste do Mato Grosso e Sul de Rondônia são transportadas para Porto Velho, para que sejam embarcadas nas balsas, através da hidrovia do Madeira, para serem exportadas. Portanto, a duplicação dessa BR é da maior importância para todos nós que moramos em Rondônia e também para os produtores, produtores de grão, produtores de carne do estado de Rondônia, do estado do Mato Grosso, que dependem dessa BR para fazer as suas exportações. E é um novo caminho para as exportações brasileiras, já que nós sabemos muito bem que os portos do Sul já estão superlotados. E a perspectiva para os próximos anos é um aumento muito grande na produção de grãos no Mato Grosso e também no estado de Rondônia. Não só um aumento na produção de grãos, mas também um aumento na produção e na exportação de carne. E essa exportação, presidente Medeiros, ela é feita via Porto Velho e é utilizado a BR-364. Paralelo a esse trabalho, junto com a bancada do Mato Grosso, que V. Exª faz parte, com a bancada do Acre, a bancada de Rondônia, a bancada federal. Nós estamos trabalhando para a construção dessa duplicação, nós também estamos trabalhando unidos para que nós possamos ver o grande sonho sair do papel e tornar-se uma realidade, que é a nossa ferrovia chegando até Porto Velho e, quiçá, até o Pacífico. É uma obra importante para o país, mas muito mais importante para o nosso estado de Rondônia e para o vosso estado do Mato Grosso, evidentemente. É um trabalho que fazemos juntos, todas as bancadas federais dos seus respectivos estados dessas regiões, e que nós vamos ver em maio o primeiro trabalho já entregue ao governo para que possa ser concessionada essa ferrovia, para que empresários brasileiros, empresários estrangeiros, no caso de chineses, que querem, estão interessados, já estiveram conosco em Rondônia, já estiveram com V. Exª também no Mato Grosso, que estão interessados na construção dessa ferrovia. Não só por conta da obra em si, mas da importância que esta obra terá para a chegada de alimentos na China. Então, nós estamos trabalhando para que isso se torne uma realidade, assim como nós vimos avançar a BR-425, que liga Porto Velho e Guajaraminim. Hoje, apenas seis quilômetros faltam para a restauração completa de Guajaraminim até o entroncamento da BR-364 para chegar em Porto Velho. A BR-429, que também é da maior importância para o nosso Estado, ligando Costa Marques à Presidente Médici de Paraná, Cacoal, e é uma estrada que vai ser um corredor de exportação do nosso Estado com o vizinho país da Bolívia. Então, as exportações brasileiras poderão ser feitas através da BR-429. As 15 pontes de concreto já estão sendo construídas. A BR-429, que passa no meio da cidade de São Miguel do Guaporé, também já está sendo executada essa obra. Portanto, são obras importantes, como a BR-319, que nós conseguimos o desembargo tanto no Ibama quanto no Ipaã, quanto na Justiça também, deve-se retomar essa semana a obra de manutenção da BR-319. Ou seja, o Norte é o novo arco de produção e de exportação do nosso país. Nós precisamos ver acontecer essas obras de infraestrutura que são da maior importância para todos nós. Estamos em contato sempre com o DENIT, através do diretor-geral, o engenheiro Walter, também com o ministro Antônio, o ministro dos Transportes, para que a gente possa ver não só essa obra de duplicação, mas também a ferrovia acontecer, porque vai ajudar muito o desenvolvimento e as exportações brasileiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.